Salve o Corinthians, saqueão do saqueão Consegue o gol, sai na frente e ganha o jogo Olha o Corinthians, Tupã, chegou o olho no lance É do Corinthians E foi, 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 foi ele E Tupãzinho O craque da camisa número 16 E olha o time aí É o Marques que quer fazer o dele O Tupã se meteu na direita É do Corinthians Foi, 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 foi ele Marques O braço da Marceleinho de frente Proclime atrás do buraco da fechadura Fica veloso, vai de pé direito O olho no lance É do Corinthians Confira comigo no replay Foi, 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 foi ele Marcelinho Spitfire O craque da camisa número 7 Fica com o título Fica com o título O olho no lance É do Corinthians Foi, 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 foi ele Ele, Belton, dá o gol do título ao Corinthians Confira comigo no replay Eram jogados redondos, 13 minutos da provocação do segundo tempo Ele, Belton, desempata, 2 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras Eu acho que agora não dá, eu acho que agora não dá mais O Corinthians é campeão paulista O Corinthians é campeão paulista Outra vez o Corinthians, sempre pela esquerda, pode vir Opa, agora no meio do buraco, ela é ganhando a foboquinha da garrafa Que ilusão de coco para trás, que deu a vampeta Clareou, olho no lance É do Corinthians Confira comigo no replay Foi, 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 foi E da camisa número 5 Eram jogados redondos do primeiro tempo no Pacaembu 34 minutos e 30 Agora, 2 para o Corinthians Zero proibitório A eleição no segundo turno não vai beber, hein Mesmo porque é proibido tomar Vocês vão de cara a gia lá, botar o voto, bota o voto errado Olha o Corinthians, chegou o Nato, apitou o olho no lance Eram jogados redondos 30 minutos do segundo tempo Levantamento da direita Subida de Neto, meteu o foco nela E o placar de novo fica igual no Pacaembu Agora, 1 a 1 O Flávio Carvalho 9 e 40 A virada para Paulo Sérgio Vai na frente dele ali, o lateral, o Canão Vem Dinei se metendo pelo meio Vem Tupan fechando também, acompanhando a jogada Tupan Olho no lance Do Corinthians Confira comigo, meu replay Neto 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 É dele a camisa número 10 Eram jogados redondos 40 minutos do segundo tempo Agora, no Pacaembu Corinthians na frente do Atlético 2 a 1 Vai a loucura, galera alvinegra Lá vai ele Olho no lance É Do Corinthians Confira comigo No replay Neto Neto É dele a camisa número 10 Eram jogados redondos do segundo tempo 18 minutos Agora No placar do Pacaembu Corinthians 2 Bahia 1 Olivário Júnior O que é que só você viu? Posicionamento de Donizete Preocupação do Taparel Chegada de Mirandinha E lá vem ela pro pagode do Galo Lá vem ela pro pagode do Galo Com muito efeito Olho no lance É 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 Tom Tom Vira comigo No replay Foi 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 Ele Donizete O Crack Da camisa Número 7 Era um jogado Do redondos 35 minutos Do primeiro tempo Em Belo Horizonte Tudo Igual Um para o Corinthians Um para o Atlético E aí Viola Tentou metendo a chegada corintiana do lado e do lado e vai tentar o cucuruto olho no lance Na sombra rival E aí E foi 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 ele Rivaldo Rivaldo